Programa Simples Assim, apoio. Mr. Richard, café gourmet, pra começar bem o seu dia. Casa Fátima, tradição e bom gosto. O assunto agora no Simples Assim é saúde. Aumentou consideravelmente o número de mulheres, jovens mulheres, que estão sofrendo infarto. E sobre este assunto, nós vemos a clínica do Dr. Pedro Nechar, em Catanduva, pra dirimir algumas dúvidas e falar também como podemos evitar isso. Dr. Pedro, obrigada por nos receber, é um prazer de estar aqui. Prazer é meu, muito obrigado a você. Esse aumento, Dr. Pedro, de casos de mulheres infartando, a que se deve? Então, o que se diz hoje é o seguinte, as mulheres, elas entraram no mercado de trabalho como o homem hoje. Então, elas acrescentaram na vida dela diversos problemas que eram muito menores anteriormente. O que? Depois da menopausa, o aparecimento de hipertensão arterial, o tabagismo principalmente, a obesidade levando a diabetes, a obesidade podendo provocar alterações nos níveis das gorduras do sangue. E colesterol, inclusive. Colesterol, triglicérides principalmente, e o estresse do dia a dia, a pressão com que elas são submetidas. Isso tudo acaba favorecendo o aparecimento da doença que leva ao infarto que é a aterosclerose. E um outro aspecto, que você deve ter lido também, é que o infarto na mulher é mais grave. Por quê? O fato de dizer que o infarto é mais grave é porque a mortalidade na mulher no infarto é maior e as complicações do infarto também são maiores nas mulheres. Isso decorre, talvez, de um retardo no diagnóstico do infarto na mulher. A manifestação clínica principal, a forma como o médico suspeita que uma pessoa está tendo infarto, é dor no peito. Essa dor no peito, quando o médico aborda o paciente, ele mais ou menos classifica isso como uma dor típica de infarto ou como uma dor atípica. E a dor atípica é muito mais comum na mulher. A dor típica na mulher é mais exceção do que a regra. A regra na mulher é ela ter dor atípica. Então, o que é uma dor típica? A dor típica é o paciente que, em repouso ou em atividade física, ele tem uma sensação de aperto no peito, na mandíbula, na boca do estômago, ou de queimação, geralmente acompanhada de suor frio, de palidez, de sensação de um intenso mal-estar, de morte. E na mulher, essas manifestações são muito mais brandas. Ela tem uma sensação de pontada, ela não localiza direito a dor. Doutor Pedro, o fato das mulheres também serem mais ansiosas que os homens, e às vezes tem na ansiedade esses sintomas, não temos? Também tem. Nós ficamos com esse aperto no peito, mas às vezes é de ansiedade. Isso também acaba camuflando o efeito. Aí o médico, quando vê um quadro desse, ele fala, isso é ansiedade, a pessoa está ansiosa, né? E às vezes passa batido, não faz nenhum eletrocardiograma. E às vezes o eletrocardiograma inicial, ele é normal. Não aparece um infarto no primeiro eletro, num percentual relativamente alto, 50% das pessoas. E a pessoa passa, e esse diagnóstico então passa batido. E o que é fazer, doutor Pedro? Porque há também a questão da genética que pega forte mesmo. Quem que o médico, né? Quem é o médico, qual o médico e o próprio paciente, quem que tem que estar alerta? Quem tem que estar alerta é a pessoa que tem esses quadros, porém, que geralmente tem mais de 50 anos, que é hipertensa, que é diabética, que tem alteração dos níveis de colesterol e triglicérides, que fuma, né? Que tem herança genética. O que é herança genética? Quando o pai ou o irmão teve derrame, teve infarto, morreu de repente, com menos do que 55 anos de idade. A mãe ou uma irmã com menos do que 65 anos de idade. Ah, meu avô teve infarto com 80 anos. Não, não é. É seu pai, sua mãe e seus irmãos, abaixo de 55 homens e 65 as mulheres. Isso chama atenção para hereditariedade. Então, por exemplo, como você disse, hoje a pressão, o estresse que a gente está submetido, de vez em quando, deve uma dor no peito. Isso. Mas não necessariamente é isso. A gente precisa fazer um check-up anual com o cardiologista também, doutor? Mulheres costumam fazer com o ginecologista. Eu acho que a pessoa deveria, né? Especialmente se ela tem esses fatores de risco. Geralmente é o ginecologista, ele pede esses exames, né? E acaba encaminhando para o cardiologista. Entendi. Então, eu acho que vale a pena. E que outras medidas nós mulheres podemos tomar para que quando chegarmos aos 50, a partir dessa idade com maior risco, a gente evite fazer parte da estatística? Porque eu recentemente recebi notícia de uma amiga que faleceu bem mais jovem que isso, vítima de, em tese, infarto. Então, se a pessoa tem genética que predispõe ela a ter essa doença chamada aterosclerose, o que a pessoa tem que fazer? Olha, eu preciso corrigir os outros fatores de risco que, porventura, eu possa ter. Se eu tiver pressão alta, que também é uma doença genética, que acomete 30%, 40% da população. As mulheres, predominantemente, depois da menopausa. Tem que tomar remédio, eu tenho que fazer outras medidas não medicamentosas. Redução do peso, redução do sal, da dieta, atividade física, de preferência aeróbica, andar, nadar, pedalar, jogar vôlei, jogar basquete, jogar tênis. Pode fazer musculação, musculação também é ótimo. Não fumar, que é fundamental. Hábitos saudáveis. E evitar a comida também gordurosa, aquela coisa que a gente já sabe. É, comer é um prazer, né gente? Isso. Comer é um prazer. Então, a gente tem que ter noção dessas coisas assim, né? Existe, às vezes, uma restrição muito grande e que é desnecessária. Então, esse negócio de comer gordura. O colesterol, ele não vem somente da dieta. Ao contrário, o colesterol que nós temos no sangue, 85% do nosso organismo fabrica. E 15% vem da alimentação. Se você restringir a pessoa com uma dieta extremamente rígida, cai 2%. Então, tem algumas coisas que você restringe. Olha, coisa que quase não faz mais hoje. Comer pele de frango, couro de peixe. Cozinhar com banho de porco. Tomar leite com nata. Bolacha com recheio. Isso a meninada come muito. Embutidos. Isso está muito presente na dieta. Agora, tem um monte de coisa que não é o dia a dia. Mas, de vez em quando, a pessoa come um torresminho. Tá. Aí é preciso saber dosar. Moderação. Moderação faz bem para todo mundo. Para todo mundo. Foi um prazer estar aqui. Prazer é meu. Muito obrigada. Muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para a sua festa ser um sucesso. Casa Fátima. Tradição e bom gosto. Música